A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A F potentially A POC O maestro, o senhor. A minha senhora que eu estou aqui no que vocês estão na minha província. O que você está aqui? O que eu estou aqui? Eu estou aqui no meu Brasil. O dia de dia, o dia de dia, o dia de dia, o dia de dia, o dia de dia. O dia de dia, o dia de dia. O que eu não posso falar de nós aqui? Nós estamos aqui. Eu quero dizer que está ficando. Nós estamos aqui no momento. E realmente nós estamos aqui. Não podemos dizer que nós estamos aqui. Nós estamos aqui no momento de ver. Nós estamos aqui no momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Come on I will talk Amém. 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 Amém.